Meu nome é Felipe Brito, vim de Brasília E é pra falar disso que eu queria avisar vocês Vim de Brasília, 1.400 km Mas estão valendo cada km rodado, valeu Porque vim assistir a palestra pra Software Livre Me apaixonei pro Web 2.0 A partir de agora, depois da nossa apresentação do querido David Geni Tá super legal Software Livre também, pra quem não conhece, vem assistir Eu já avalii, tá aqui Então, pra todo mundo que tá aí assistindo agora Cai pra cá, que com certeza tem muita oficina bacana O Mod, pra quem não conhece também Que são os incrementadores de computador E os jornalistas aqui o tempo todo blogando Então vem, faça com a gente